As famílias brasileiras ganharam novos membros durante a pandemia e o número de animais de estimação aumentou 30%. E os novos donos deram preferência, Márcia, à adoção, que apresenta forte tendência no Brasil. É assim, um eterno dar e receber amor. Olha lá, Sophie, fala oi. A Sofia e o Will estão na vida da Silvia há quase um ano. Eu já sou tão bonita. Foi durante o lockdown que a professora resolveu adotar, mas foi ela quem acabou adotada. Foi assim, amor à primeira vista. E com a pandemia, eu falei, agora é o momento, eu vou curtir. E essa relação virou tendência durante o isolamento social. O número de pets nas famílias brasileiras aumentou cerca de 30%, segundo uma pesquisa do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. O levantamento também mostrou que houve preferência pelos gatos e que 84% deles foram adotados. Já entre os cãezinhos, mais da metade veio por meio da adoção. O setor anda otimista com uma previsão de faturamento que deve ultrapassar os 46 bilhões de reais este ano. Com crescimento, inclusive, na demanda por veterinários. As pessoas ficaram mais dentro de casa e esse contato próximo fez com que as pessoas, prestando mais atenção aos seus animais, tivessem uma maior ida ao veterinário. Eles são mesmo apaixonantes, né? Mas é bom lembrar que cães e gatos também envelhecem, como nós. E doentes, sem tanta energia, dependem ainda mais da gente. E é aí que outro dado da pesquisa deixa um alerta. Abandonar nunca é uma possibilidade. É que, apesar de tantas expectativas boas, o relatório também estimou que cerca de 10 milhões de animais foram abandonados durante a pandemia. Você tem que dar atenção porque eles também querem a atenção. Da mesma forma que a gente quer carinho, os animais também precisam de carinho. Que coisa magotosa de mãe.